E aí pessoal, já está estruturada a obra aqui Já separamos a parte elétrica também, já deixamos o ponto de luz já colocado Depois tem uma palazinha como essa aqui para finalizar os móveis E vamos lá, vamos dar uma volta aqui para vocês verem Tá aí, drpladu.pt, doutorpladu.pt Olha o Juninho, aí ó Papelzinho de parede, muito bacana Vamos dar uma volta aqui, chutei uma lâmpada, pronto Tá aqui também essa casa de banho Já está bem arrumadinho, os pontos separados Já está lá Vamos na outra casa de banho que é mais claro um bocado Também já está pronto Já está tudo estruturado e é isso aí Vamos começar a emplacar E coloca uns spots de luz na encastrada Pessoal, precisando de pladu, remodelação em geral Nós trabalhamos, somos especialistas em pladu 926-970-138-drpladu.pt Doutorpladu.pt Vai lá no canal, acompanha, tem outros vídeos aí Um grande abraço Fui Vídeo curtinho, né? Porque já viu Vídeo curtinho, né?